Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de PKXD Muito bem, Gabriel Eu quero te apresentar o meu hotel Conforme prometido, eu construí meu hotel, Gabi Vou esperar você aqui na porta do meu hotel Você vai ver de longe porque ele é dourado, Gabriel Ah, eu vi aqui E Shirley, olha só como eu vim visitar o seu hotel Olha a roupa que eu estou utilizando, está vendo? Certo, eu também estou pronta com essa roupa aqui Para te apresentar o meu hotel Muito obrigado, espero ser bem tratado neste local, viu? Ah, será, será Como o senhor pode perceber, senhor Gabriel? Ok Temos aqui uma piscina externa Que incrível, posso usá-la agora se eu quiser? Pode Talvez o senhor se molhe um pouco E entre no hotel um pouco molhado Mas fique à vontade O cliente sempre tem razão Pronto, aqui estou eu Gostou da nossa piscina? Climatizada, né? Climatizada, é isso que eu ia dizer, senhor Gabriel É, preciso saber antes de entrar algo essencial para frequentar este hotel Pode dizer Vocês aceitam bichos de estimação? Claro Aceito, mas eu não tenho nada para eles aqui Ah, não tem? Mas, senhor Gabriel, não se preocupe É que nós recebemos sugestões, entendeu? E a sua já está anotada Por favor, porque veja bem O meu tubarão Eu tenho um tubarão de estimação Ele está precisando de um banho Ah, vai ser um pouco complicado nesse momento Entra aqui no meu hotel, senhor Gabriel Veja, aqui está a nossa recepção Uau Gostou? Incrível essa sua recepção, hein? Aqui, ó, é um lugarzinho que o senhor pode relaxar Está vendo que temos a lareira ali Ah, legal Que fica ligada durante o inverno e desligada no verão Perfeito Aí o senhor pode sentar, relaxar com seus amigos quando vierem aqui no hotel Muito, muito bom Me acompanha aqui, senhor Gabriel Como pode ver, ó, aqui é nossa mesa Pode ver que ela é bastante festiva Estou me sentindo muito alegre aqui Então, eu não consigo ver direito O senhor porque tem um computador na minha frente Mas o que significa essa parte, senhor Gabriel? Significa que aqui Nós vendemos pacotes para conhecer a cidade do PKXD Oh, incrível O senhor pode comprar com a gente o pacote Participar dos minigames no robozão Tudo fecha aqui Fecha tudo aqui Maravilha Mas aqui na frente, senhor Gabriel, nós temos aqui, ó, a mesa, né, da recepção Lindo Eu vou sentar aqui para fazer o seu cadastro Ah, por favor, por favor Seu nome é? Shirley Oh, por favor, dona Shirley Então eu vou fazer aqui Estou mexendo no computador Enquanto isso, estou assistindo a TV Isso Senhor Gabriel, só uma pergunta Claro Nós temos o quarto coletivo e temos o quarto privativo Que é o VIP do nosso hotel Gostaria de saber onde o senhor quer ficar? Eu quero ficar no VIP No VIP, certo Porque hoje eu vim, é, é no VIP Ok, terminei aqui o cadastro de senhor Pode me seguir, por favor, senhor Gabriel Perfeito Claro, claro Como não, Shirley? Aqui, ó, é mais um lugar para relaxar Conversar com seus amigos Após um longo dia de trabalho Posso vir aqui e dar uma... O que foi? Trabalho? Estou viajando a negócios, Shirley Ah, sim, sim, claro, claro Não vê minha roupa? É, me acompanhe aqui para que eu possa apresentar o senhor o nosso banheiro masculino Ok É um banheiro coletivo Ah, um banheiro que o hotel inteiro pode usar Sim, mas não se preocupe, o senhor comprou o quarto VIP Então o senhor vai ficar, o senhor tem seu próprio banheiro privativo Ah, que bom, porque eu já estava ficando preocupado Que eu vi aqui um vaso sanitário e outro vaso sanitário aqui Não parece ter muita privacidade para utilizar Tem sim Me acompanhe aqui para que eu possa lhe apresentar Caso um dia o senhor venha com outras pessoas, né? Com mãe, esposa, certo? Ok Esse aqui é o banheiro feminino Ah, sim Também um banheiro feminino coletivo, ó Temos de um lado e do outro, certo? Toalhas aqui à frente Muito bonito Então me acompanhe que agora eu vou apresentar Ah, errei Por aqui Ai, senhora Senhora Essa parte aqui é uma parte divertida do nosso hotel, né? Temos mais banquinhos aqui para sentar Conversar com seus amigos Ah, ótimo, ótimo Aqui a gente É, eu estou sentado virado para a parede É isso mesmo, a ideia Achei meio desconfortável E tem papéis picados entrando no meu ouvido A ideia é essa mesmo? Não, senhor Gabriel, desculpe Acho que o pessoal do hotel não colocou os bancos direito Não foi bem organizado O absurdo, o absurdo Se eu fosse aproveitar e testar os outros bancos Deixa eu ver esse aqui Ah, o absurdo Como ousas me deixar virado para a parede Testo o último, por favor Que daí eu já vou chamar o pessoal para organizar isso daí Ah, esse sim Esse está correto Ok, ok Então me acompanhe, senhor Gabriel Isso vai logo ser arrumado Ah, por favor Porque eu não quero ficar sentado olhando para a parede Claro que não Ninguém quer, não é mesmo? Aqui temos um karaokê Onde o senhor pode Cantar Karaokê, canta Isso Colocar os seus dons, né? Para fora, assim Certo Vem aqui agora me acompanhando desse lado aqui, senhor Gabriel Que eu quero mostrar o quarto coletivo Para caso o senhor venha se hospedar novamente com a família Ok O senhor pode ficar aqui nesse quarto coletivo, ó Ah, sim São quatro beliches Uau Uma poltrona, TV, armários, ó Tudo muito bem organizado Muito bom, esse quarto é incrível Deixa eu testar essa cama Se eu quiser utilizar aqui Deu certo? Deu certo Porém Eu gosto de deitar e assistir uma TV E tem algo errado aqui, viu, dona Shirley? Acho que a cama também Tô aterrada Parece que esse hotel foi feito às pressas Não me parece que foi testado Não se preocupe que nós vamos mandar arrumar também essa parte É só desvirar as camas, senhor Gabriel Porque eu vou ficar com dor no pescoço de assistir TV assim, ó Tá, pode deixar Pode deixar Me siga, por favor Logo aqui do lado do quarto coletivo Temos a cozinha, ó Ah, a cozinha Maravilha Aqui o senhor pode ficar à vontade Pedir sua comida Se servir Que tudo vai ser colocado na conta do hotel Ótimo Ah, vou pegar então Aproveitar e já pegar aqui, ó Peguei uma pipoca Muito bem Essa pipoca é por conta da casa, né? Dona Shirley? Me acompanhe, senhor Gabriel Senhora? Você pode anotar a conta do quarto dele, por favor? Anota essa pipoca Então Me segue aqui É, eu acho que eu não quero mais essa pipoca Ótimo, eu posso jogar, bora Não dá pra jogar Já pegou, come Tá bom? Senhor me segue aqui, por favor Claro Que agora eu vou apresentar pro senhor O grande diferencial Desse hotel magnífico no PKXD Tem mais ainda? Ah, muito mais Aqui, senhor Gabriel Entra aqui, ó É o nosso estado Não Sim Uou Tem aqui, ó O senhor pode usar as nossas banheiras com água quente O senhor pode relaxar aqui nessas espreguiçadezas Olha, já estou relaxando Tem uma mesinha aqui do lado, ó O senhor pode tomar um sorvete aqui Que incrível Use nossa banheira pra ver se o senhor se agrada Eu vou utilizar esta daqui Deixa eu ver É... Acho legal, porém Estou de costas para todo mundo É isso mesmo? Uma ideia Ou é mais um erro do hotel Não, esse é assim mesmo Tá me parecendo um erro do hotel Não, esse é assim porque, ó Estou virado pra janela Entendeu? Então as pessoas que ficam aqui, ó Ficam de costas umas pras outras Eu acho Deixa eu testar esta daqui Pra ver se eu fico de... Não fica Não fica, né? Mas não se preocupe Que antes que o senhor venha usar novamente Vai estar tudo ajeitado Assim espero, assim espero Então me segue aqui Que agora eu vou apresentar o seu quarto Mas ó E não consigo passar E não consigo passar É um absurdo É um absurdo Eu não consegui passar para o meu quarto Se o senhor dá um pulinho, o senhor chega Ah, eu preciso pular pra chegar no meu quarto É pra estimular o exercício físico Ah Entendeu? Gostei da proposta Tu dá um pulinho aqui, ó Ótimo, assim sempre me mantenho saudável Exatamente Esse é o seu quarto, ó Espero que o senhor aprecie Uau Esse já é uma cama privativa, né? Essa é Deita do lado certo Deixa eu ver se... Ah Agora sim Estou deitado assistindo a minha TV Exatamente E aqui, ó Atrás temos o que? O seu banheiro privativo Com a sua banheira privativa Ah Tem uma banheira só pra mim? Só pra você, senhor Gabriel Porque o senhor é um cliente VIP Obrigado Entra aí, quer testar também? Quero porque não confio mais agora Tudo que eu testei Vou ver se eu do lado certo O senhor gosta... O senhor gosta de se banhar assim, senhor? Não, mas tem que ficar desse lado Porque onde tá a torneira? Vou virar a torneira pra cá Ficou bom Aqui tudo bem? Tudo bem Porque eu fico olhando o céu estrelado Essa parede estrelada É sensacional, viu? Da mexer E digo mais Esse quarto é um quarto especial Pode ver que entra confetes nele Olha Sujando a minha banheira Entendi E de onde vem esse confete? O senhor pode me seguir aqui, ó Pula aqui Não dá pra passar Dá um pulo Olha lá Olha lá de onde tá vindo os confetes Ah Estou atravessando a parede do seu parque É o famoso bug É o bug Mas espero que o senhor não se importe Porque ficou bem divertido, não ficou? Eu achei divertido Vai me atrapalhar um pouco o banho Porque vai estar sempre sujo de papéis Vai Mas eu achei divertido sim Mas não se preocupe Nós estamos aqui pra limpar Espero que o senhor tenha gostado E não se preocupe com os animais Que nós vamos providenciar aqui Um local pra eles Sim, pois o meu pet está precisando de um banho E não tem onde banhá-lo É, aí o senhor disse tudo Mas não se preocupe Que nós vamos providenciar Quanto tempo? Quer que eu possa agora? Sim, eu gostaria de agora Pois o meu pet é tão importante quanto eu Então eu gostaria de pedir Para que o senhor usufrua da nossa piscina Do lado de fora Enquanto nós organizaremos aqui dentro Pode ser? Está de noite Você quer que eu vou lá fora usar a piscina? Eu quero Tá bom, querido Então vai Aí galera Temos um cliente aí chato Que ó Tem que estar tudo certinho Senão ele vai ficar muito revoltado Ah, então tubarão Vem aqui Vamos conversar Eu esperava um pouco mais esse hotel Ele não está nem preparado para receber você Aqui ó Aqui tem uma caminha Para esse tubarão Espero que ele não coma o meu animal jacaré Você está com fome, né tubarão? Preciso te alimentar Você viu aquele jacaré? Parece delicioso Oi senhor Gabriel Oi Prontinho O senhor pode entrar Já temos tudo preparado para receber o seu pet Ah, incrível Incrível, dona Chico Me acompanhe por favor Claro, como não? Vem aqui do lado Seu pet pode ficar à vontade Fazer suas refeições Tomar seu banho Tô dormindo Muito bem Dá só uma licença aqui O meu tá precisando comer Eu vou colocar ele aqui Eu achei que era exclusivo do meu tubarão Não, não é É do hotel É do hotel mesmo É do hotel mesmo Ah, pronto O meu já está alimentado O que o seu precisa? O meu precisa de um banho, dona Sheila Eu vou banhá-lo, ok? Ah, sim Pode ficar à vontade E tudo isso já está incluso no serviço do hotel Isso mesmo? Sim, a gente coloca tudo na conta do hotel Não Como assim conta do hotel? Vou ter que pagar extra? Com certeza Sim Cada banho Eu não tô o banho Menina, eu não tô o banho aqui Tá tomando banho Pipoca e o banho Não esquece Já tomou banho, ó lá Tá limpinho o seu tubarão Achei demais Eu vou até fazer algo aqui Bem à vontade, olha só Tá subindo na mesa Resolvi dançar aqui em cima do teclado Achei divertido Ah, que bom que o senhor tá se sentindo bem à vontade Estou, dona Shirley Obrigado, viu? De nada O senhor pode ficar à vontade pra ir até o seu quarto Legal Tomar banho, descansar Fique à vontade Com licença, viu, dona Shirley Logo mais estou de volta É, por favor Não precisa de pressa Oi? Falou alguma coisa? Não Prepara minha janta, tá bom? Tchau, querida Já volto, viu? Obrigado Deixa eu anotar tudo aqui na conta do hotel Vem, tubarão Acho um absurdo ter que pular pra chegar no meu quarto Estou cansando Ué Mas O que que é isso aqui? Ai, meu Deus O cliente está gritando O que que é isso aqui? Quem é? Ó, dona Eu achei que esse quarto era privativo Ele é Mas o Pyong Entrou uma pessoa chamada Pyong A Pyong Ela Ela está verificando se está tudo certo Entendeu? Ah, ela trabalha aqui Agora ela está Ela está até ali no canto de castigo Ah, ela está ali Eu achei que ela tinha que ir embora Ela está Ela vai ficar aí se o senhor precisar de alguma coisa Entendeu? Entendi O senhor chama ela Pode ficar à vontade É que eu queria ficar sozinho mesmo aqui no meu quarto Pra ela dormir um pouco Pyong, vem Pyong, sai daí Ah, eu acho um absurdo Um absurdo ter gente no meu quarto Com licença Que absurdo Não tem ninguém pra me atender nessa espeluca Oi, cadê? Não estou te vendo Vim fechar passeios Não tem ninguém pra fechar passeios Deus, por que você está flutuando ali? Oxe, eu não estou ali não Não Pois não, senhor Gabriel Eu gostaria de fechar um passeio Qual passeio o senhor quer? O que você tem aqui disponível Nessa maravilhosa cidade Chamada PKXD Eu tenho o robozão Que é um minigame muito bacana Que é de cobrir O que o Daniel do YouTube está fazendo em cima da sua mesa? Só pra entender É que eu abri o hotel Abri o hotel Agora a gente está recebendo Inclusive se o senhor puder ser mais rápido Eu tenho que atender o Daniel do YouTube aqui Ah, claro Eu gostaria de ir embora Ok, então o senhor me segue aqui Que eu vou fazer o seu check-out Ok O que, mocinha? Eu penso em voltar E penso em voltar com muita gente Ah, sim Pode ficar à vontade Deixa eu fazer o seu check-out aqui Pronto Sua continha, senhor Deixa eu entregar aqui Por favor É que o seu quarto é mais caro Ele é o VIP, senhor Vixe, me pegou de surpresa, hein? Pegou? Ficou caro Volte sempre, tá? Deixa eu acompanhar o senhor do hotel lá fora Isso Tchauzinho, viu? Vou atender os outros clientes, tá? Olha esse cliente aqui O Daniel do YouTube Tá com a mesma roupa que eu Deixa eu ver Que roupa legal, Daniel do YouTube Igualzinho a minha Você tá de parabéns Eu acho que o seu hotel ficou incrível Você pode voltar com outro personagem Um pouco mais agradecido? Ok, vou voltar E se você quiser frequentar o meu hotel É só seguir a gente lá no nosso Instagram Arroba Gabriel e Shirley Oficial Porque lá a gente fala os dias e horários Que a gente joga no PKXD Isso mesmo Além de ver o hotel da Shirley Você ainda pode visitar o meu shopping Isso aí que tá muito legal também, né, Gab? Eu acho Eu que fiz Espero que você tenha gostado Não esquece de clicar no like Pra ajudar o nosso canal E a gente se vê no próximo vídeo Tchau! Tchau!